Terceira Copa de Futebol, de Alto Garças, já fizemos o ano passado, ano retrasado, esse ano estamos fazendo de novo. Adiantamos um pouco a data, geralmente é mais para o segundo semestre, esse ano nós estamos fazendo no finalzinho do primeiro. A previsão era para a gente fazer o sintético, como o sintético a estrutura ainda não está pronta ao redor, nós vamos iniciar o campo e aí mais para frente, quem sabe, dá certo fazer lá no sintético. E quais serão os períodos de inscrições? Isso, as inscrições vão até o dia 3, na segunda-feira, com previsão de começar dia 7, na sexta-feira, 7 agora do mês que vem, junho. E quais serão as categorias? Categoria livre, categoria máster, categoria máster e o ano base 8-4, podendo inscrever até 3 atletas ano base 8-6. E as premiações? Isso, a premiação da categoria livre será R$ 6 mil para o campeão, R$ 3 mil para o vice-campeão e na categoria máster será R$ 3 mil para o campeão e R$ 1.500 para o vice-campeão. Então fica aí o convite para toda a população acompanhar aqui os jogos. Isso, convidando toda a população a vir acompanhar os jogos, os atletas, os dirigentes dos times aqui da região, se inscrever para estar participando. E lembrando também que nós vamos estar participando aí da Copa do Dr. Eugênio, que é tipo uma amadosão de seleções do Vale do Araguaia. E nós estamos montando a seleção aqui da cidade de Alto Garso. Fica o convite também para os atletas de Alto Garso que têm o título de eleitor, porque a competição lá cobra o título de eleitor do município, que nos procura aqui para a gente estar colocando eles na seletiva da cidade também. Fica o convite.